Desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não tento ser engraçado, mas eu lembro Eu também tenho certeza que eu tenho mais banho que o futuro E aí rapês, boa noite Cala a boca Cala a boca caramba, você me respeita, ô vagabundo Caralho, periquito Caralho, mano, pra que gritar, viu O cara me xingando aqui, desculpa Puxa, era Ah, tá invadida, pode vir pra mim Não, eles estão com os dois costas Casta um inimigo Vai, 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 pra O costa, o costa Caralho, morre Não, você acha que você é o pica, né Vou jogar com menos um Ô, solta essa bolota aí, ô Sai, filho da puta, entendeu Você apertei B sem querer, velho Fica nessa responsa aí, boluca, deixa quieto Sei nada não Não, nós é amigo Nós tem que andar tudo junto Não, fala daqui Fala, fala, fala Deixa que ele sabe Fala, Dersi Gonçalves O cara me acerta dois tiros na cabeça Toma um, otário Ai, meu Deus, só o Spagno O cara rushou Um cinco O que é a expressão dele, Pílique? Ele tá sem arma, porra Quebra esse bagulho de frente O Pílique não sabe quebra esse Ele é porra Pílique, se eu morrer com esse cara Você pode dar, brincadeira Olha o tanto de jeito que tem ali Me deixa quieto Só matou porque eu dei assistência Meu Deus, não morre Cara, periquinho Como você morreu com a cara Que toque? É, mas eu arranquei toda a vida Você deu um tiro e matou Aí fica fácil Quem somos nós para dizer não? Não, aí fica fácil Ih, tem que ser parado Ficar pegando os três Deixa pra dividir com os amigos Não, não A bola é minha Dá sua bola pra ir, Pílique Sai fora, irmão Você me deixa quieto Fala comigo não Não, não Eu vou por aqui Você vai por aí Eu vou por aqui Eu vou por aqui Você vai por aí Seu pai Deixa eu ouvir Tem que ouvir nada não Um no outro Deixa o parador aqui Vem, vem, vem Vem, vem Vem pra B Vem pra B, Dudu Vai morrer, bicho Nada é atirar na corda Tá procurando a corda, né? Brava, brava, brava Tomou Tem um aqui comigo Restam 30 segundos Vai plantado Restam mínimo Sinalizei Não dá pra bater Deve dar as suas costas Não é Se me jogou, mãe Eles não têm uma única vida de salvação Esse cara aí toda vez nas perto desse trem aí, cara Não vai deixar ninguém pegar esse negócio, não Deu de like Bateu uns bagulho aqui, ó Curei aí pra causa roxa Sensor fônico ativado Vamos, vem, Pílique Bota os bagulhos Pra deixar ele falar assim com você Filipe, que ele manda em você agora? Não, o cara deu a ideia certa Fica de boi Não, ele manda em você agora Dessa vez Ah, meu Deus Tá enfodendo Tem um cara em cima do negócio aí na direita Ah, me travou Ficou parado do meu lado, na real Sensor ativado Inimigo do lado Vivo Eles estão rushando todo o round Tô mesmo Vocês são mais importantes do que ordem Ah, trouxa Cuidem os do fãs Hum, deu sorte Que eu apertei outra letra Caraca, você tá vai Marquei do lado aqui Eles vão rushar Eles vão rushar aqui Eu vou matar esses caras Marcar na onde, marcar na onde? Do outro lado Vai entregar do outro lado E eu sozinho Ô Dudu, quer ver um pixel? Na verdade, eles estão colocando parede lá da... Fica bem aqui Mira bem ali, agora abaixo Vamos lá Ah, tá de alpe Eu sabia que esse ruim estaria de alpe Trouxe Meu Deus Ainda abre todo Por que tu fechou, mano? Eu abri, eu fiz pro chão Abre nele, Dudu Vai, sem medo Corre agora Último jogador Aí é foda Periquito não tá pensando em nada Não se mete comigo Meu Deus Ô, você não vem falar de mim não, mano Você fica quieto aí Eu tô pior que o Periquito Periquito matou um ainda Vamos lá Eu vou eco pra ir de Operator no próximo round Eu vou eco também pra ir de Operator Não, mas... Eu tô de ult, eu vou socar ult nela Bem ali Eu tô de ult também Se você errar, eu acerto Eu vou te ajudar, meu camarada Fica tranquilo Comigo Ó a bola aqui, ó Eu não preciso Não Tá aí? Tão rotando já Putz Ixi, quem que matou? Ô, pai nosso, calma aí Ah, caraca Você matou o Sova Eu vi ele self Ô, Dudu Qual que é essa ski aí? Ai, cê é louco Pai tá G G é doido? Não, pede, Dudu, beleza Sai fora, ô Você tá... Você acha que eu sou burro? Que cê tá experimentando o comércio dos outros aqui Ou cê vai pra lá Pra lá pra tu lado, mano Você vai passar velho no meu amigo, seu filho da puta Qual foi, cara? Deixa eu ser feliz Eu quero uma OP de graça Você acha que ia apertar? Você tá tentando isso comigo desde o primeiro dia que eu tô jogando? Não sei, mas agora cê vai cair, besta Eu vou rir de sua cara Morreu Poo, peguei pra mim Nossa senhora Como que eu pino? Vem ver A reina tá roxando As duas reina daqui e de lá Tem uma atrás de você Tá Dois Vou matar ele Cesta um inimigo Não, eu consegui sair daqui, velho Tá lá, tá lá, esse um aí Boa Ele tá com pau no ouvido Ô, periquito, por que cê não plantou, maldito? Ah, eu tava com a spike? Caraca, meu irmão Ele vai de propósito, eu tenho certeza Rapaz, que que o cara falou? Agora dá pra entender que vocês não renderam Temos menos um no time Ah Os cara tá Os cara tá brigando com o cara de lá, cara Que isso? Ah, ruim Corre, 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 acelera, porra Só tem um cara aí Que ninguém nem zumbi não Ah, periquito, tá pestilha Agora não abre mais não Eu não entendi Vocês ouviram matar dois Não, você pegou e falou Acelera, acelera, acelera É bom que tá morrendo dois Um bom, periquito, aí Negativo, irmão Você tá errado Você tá errado Calma aí, deixa eu pegar meu odinho aqui É uma DLC, perigo Não sei se você comprou É uma mapa Uma deles requer nossa atenção Como que é, amigo? Como é, amigo? Eu acho que tá de graça Algum de vocês tem o saqueador aí? Ah, não tá na minha mão agora Ué, essa daí é da hora, essa só aí Essa aí é massa Essa aí, eu acho doida Eu tô com a Iona Paripa Cisca Já se viu agora Fica sendo humilhado Tem ganhado Tem ganhado Tem ganhado Tem ganhado A gente vai, fica tranquilo Não é tudo bom Acabo com eles Mais um dedo Ah, tá de alto Calma aí, não vai não Relaxou Tá os dois aí Vamo lá Matou Tava na B Matou, pô Quem tá na B? Sou cara, inimigo Ah, e aí? Eu tô aqui Quem foi? Boa, periquito Falei, eu preciso que essa arma aqui Eu sou pro player nela Tem gente aí que nem ligou o computador ainda, não Olha aí Um Danny Boy Até esqueci desse cara do time, véi Ah, ele nem tá na partida Ele quitou Tô falando Que tu não consegue prestar atenção Tô falando em mais de uma coisa mesmo Ai, caramba Pô, esse solo aqui, ó Fica partidão Que ele é gay Você é solo thread Eu já pra trás Ai, caramba Sem saída Bancada nele Nossa, foi mal Foi mal Caraca, quase que eu mato meu parceiro, cara Você viu Cê viu Não existe fuga Ah, 120 120 na base Ô, Dudu É pra Morreu Nada, Dudu, salva Eu falei pra você É um batimento da cabeça não, nego Ele tem 10 anos Liga pra ele não Vem cá Também Que é só Atirar Caraca, porque tu tava lá longe Deu a volta E eu tava sozinho Ele tá jogando bêbado, mano Não liguei pra ele não Eu conheci ele, ele tá jogando bêbado Respira em fundo Meu Deus Glória Meu Deus Xingue esse cara Não consigo passar o colívio sozinho, velho Eu fui testar aqui a granada Que tá de jogar com o botão direito Joguei nesse cara aqui no meu time Não se mete comigo Ó, deu a cara, morreu Rede lançada Ah, velho Que maluco nerd Verdade, alma Eu tô com a spike Tem dois aqui Esgoto Último jogador vivo Aí cês me fode Dá teu nome Tô lascado Ele vai curar de novo Ai, bora Ai, meu olho, caralho Vão direto pra cova Vem soltando, maluco Caracas Ó, cês não tem que me jogar não, irmão Tem que me jogar não Ai, meu olho Ai, meu Deus Vai ficar rushando e morrendo, José Seu lepro Calma a boca Calma a boca Ai, meu Deus Eu tô comendo Dudu ficou ofendido Ter matado menos que eu Ele matou um a mais Era pra ficar bolado Deixa eu ir Bora, vamo rushar B Bora Bora Eles vão tremer Foi dada a largada Ganhar Tem seu Um a menos Tomeu Ai, velho, eu não consegui matar ele Tá lá pra Vai chegar na CT agora Ai, meu olho Ave Maria Esse negócio é horrível Véi Calma que meijando Mas esse é bem burro, hein Troca de lado Oba Temos barulho E agora Deixa eu ir Ih, vai ter que ficar 2-2 Vamos, meu amiguinho José Ô, maridão de BMG Periquí, você não tem que falar O que você vai fazer Dá o papo Vai jogar o bagulho pra entrar bem aqui Aqui? Mas quando eles estiverem chegando Mas quando eles estiverem chegando Você vai ouvir ele chegando Tá ligado? Então eu não posso dar cara não Não, mas pera ele chegar Você não tem que dar cara no desespero, cara Tem que eu Eu sou o próprio pré, cara Eu sou o próprio Eu tenho que matar E um e corro pra trás Então eu bota os bagulho aqui Depois você mata o cara Deixa primeiro quem sabe fazer Aí você fica roubando meus kills Toma, besta Tudo aí, ó Fui dos inimigos Spike plantada Shift, shift, shift Só não fez, porra Ajusta o perito Tá caigando, cara Desceu, desceu Você quer um pouquinho? Cadê? Quer ganhar um pontinho? Quer? Faz ele mamado Vai que desarmada Voltando, voa ao ponto Eu não preciso de ponta Eu mato mais você Ei, cara Alisson, faz eu ligar meu hack aqui não Você vai ver só Você mata mais que eu, né? Deixa eu mostrar pra você Quem mata mais que quem aqui, tá? Eu vou ficar céu Você fica chão Não, chão? Eu vou ficar sozinho aqui É, mas eu olho as duas saídas de lá De cá Tô em você, tô em você Tô em você Tô em, tô em Não, não passa a bala Não, a bala não passa Nesse trem passa Nesse trem passa Nesse trem passa não Passa Céu tem Caralho, CT Resta um inimigo Spike no chão, lado defensor CT Eu vou saber onde é CT Já era de se esperar, né? Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti